Alô, YouTube! Alô, pessoas youtubéticas! Nossa, de onde eu tirei isso? Muito estranho, né? Mas, amigos do YouTube, trazendo curiosidades e novidades aqui do Japão. Vamos ver se essa comida vai ser boa hoje. Tadam! Chocolate com pimenta. Eu não sei do que se trata. Mas, aqui embaixo, tem o nível de pimenta. Não sei se vocês estão vendo. Vamos experimentar? Esse aqui é da marca Torrato, tá? Chocolate com pimenta. Aqui estão os anéis de pimenta, de chocolate. Vamos experimentar? Vamos, vamos ver... sentido nada de apimentado. Daqui é tipo um anelzinho de cereal, acho, né? Flakes, vamos dizer assim, de milho, coberto com chocolate e mais a pimenta. Comi três. Essa terceira ou essa quarta? Terceira, né? Agora eu tô começando a sentir um pouco minha boca ficar... Sabe quando a gente começa a comer pimenta? Tá ficando meio ardido, tá coçando aqui minha garganta já. Imagina, esse potinho aqui tem um nível de pimenta. Eu tô no número um, são cinco níveis. Tá começando a arder pra caramba. Achei que foi daqui a quinta, né? Da quinta o anelzinho. Tá começando a esquentar. Meu corpo tá esquentando agora. Aqui tá começando a queimar tudo. Vamos ver se consigo comer quantas. Até a sexta. sétima. Nossa. Oitava. Nossa, cara. Ai, não dá mais não. Começando a arder tudo aqui, ó. Nossa, pra quem gosta de pimenta, esteja à vontade, cara. Compra isso daí que você vai, ó, amarra. E é isso, gente. Ficando por aqui, com mais um... uma experiência nada agradável das comidas aqui do Japão. Se você gostou da minha cara, dê pelo menos o joinha, tá? Compartilhe seu vídeo, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, beleza? Daqui foi Crazy Japão TV. Seus olhos no Japão. Fui! E aí, gente.